Hello, hello, seus lindos! Especial na rua hoje Com quem estaremos na rua? Porque vai ser uma coisa bem diferente Bem especial E eu convidei uma pessoa que eu gosto muito Que ele é ator Ele é cantor, gente, ele é tudo Cantor, ator, youtuber, né Infraestador digital, o canal dele tá bombando também Que é quem, gente? João Guilherme, seu lindo, seu fofo Estará daqui a pouquinho aqui Já tá me esperando Tá louca, tô aqui procurando Cadê esse menino? Cadê? Eu tô muito empolgada Porque eu não tô acreditando ainda que ele já grava hoje É muito diferente na rua, é muito especial mesmo Vamos mergulhar Numa aventura, daqui a pouco Vocês vão ver Deixa eu buscar ele aqui Tá fazendo selfies, gente Sabe ele tá fazendo stories, tá fazendo insta Snaps, levels Olha ele, olha lá Ah, meu Deus! Ah, mas que fofura essa placa desse cara É a minha cara Tá de cabelo novo Diferente, né, pô? Ai, que estilozão Que Justin que você tá Dá, dá raspadinho Com brusinha aqui e tal Isso aqui, eu fui atrás de um brinco Eu não encontrei, daí eu comprei isso Pra não ficar desiludido Entendi Tá preparado na rua hoje? Tô preparado Finalmente na rua com você Finalmente! Olha, gente Nossa Tá gravando? Tá gravando Eu conheço a Natália há um bom tempo, né? Nunca gravei pro canal dela É verdade E nem é pro seu É, mas você vai gravar já, né? Mas já tá marcado Já tá um convite aqui, ó Escancarado aqui, gente Já tá marcado Já tá me convidando E a gente tem uma missão, né? A gente vai fazer uma rua diferente É diferente Diferentão É mais divertido É uma aventura A gente já conta pra galera O que que vai ser hoje Se na rua A gente tá a caminho de um lugar É, a gente tá a caminho de um lugar É, a gente ir pra um lugar É longe daqui? Eu não sou bom de distância Eu não sou bom de distância Acho que é uns 20 minutos É uns 20 minutos, né? Se a gente não pegar tanto trânsito, né? Então, na rua Tá começando agora Estamos indo para um local secreto Que vocês vão ter uma experiência com a gente E é isso, então acompanha a nós Aonde? Na rua Na rua Olha ali, olha ali, olha ali Estamos chegando Você viu o negócio ali? Você viu? A gente chega na entrada Aí tá escrito lá Entrada Pá Tiro, né? Ai meu Deus É um tiro, cada letra é um tiro Ai meu Deus Ai meu Deus Chega esse portão Chega logo Mano do céu, Gui Caraca, moleque É ali Ai, caraca Que emoção Vamos contar o que vai acontecer hoje Bora abrir o jogo Abrir o jogo? Olha, caralho, olha aquela bambina Meu Deus Meu Deus Que emoção Gente, fomos convidados pelo Lola Com o mensageiro exclusivo do Lola Vocês estão ligados, né? Que eu tô fazendo bastante conteúdo Pra dar um tour Fazer um na rua Fazer um na rua No autódromo Com o João Guilherme Ai que coisa linda Imagina eu Imagina a emoção da criança quando soube Meu Deus Gente Ai meu Deus Tô animada A gente vai conseguir o que? Vamos dar um tour realmente No autódromo, na pista Antes de tudo tá pronto Tipo F1 E ai Vamos ver a estrutura sendo montada Porque já tem muita coisa Estamos na semana do Lola, né? Então vários palcos já estão sendo preparados Já estão subindo realmente as estruturas Olha ali, cara Olha aquilo, velho Vocês vão dar um tour com a gente Vocês vão ver o Lola sendo montado Como é que tá Gente, é uma equipe gigantesca É muita gente É muita gente É muita máquina É muita coisa Nossa, mano A gente vai estar aqui daqui a pouco Olha, olha Imagina a gente fritando em volta dessa torre A gente batendo cabeça Olha, olha Não, olha isso Ah não, agora meu coração Ai, ai, ai Desparou Gente, a gente tá andando real Aqui É, não dá, né? Não sei se eu tô... Me belisco aqui Ai, me belisco que ele me mordeu Ai, caraca Olha lá Que coisa linda Tem noção, Gui, que a gente tá aqui em primeira mão Vendo tudo sendo montado Eu pensei que eu nunca viria no Lollapalooza Até os meus 18 anos Ah, então me conta Então vamos começar assim Você nunca veio no Lolla? Eu nunca vi no Lolla Eu nunca, assim Não, é É a primeira experiência então esse ano É a primeira experiência É a primeira experiência Eu nunca tinha vindo nem no... Sabe, eu nunca tinha entrado Eu nunca tinha vindo na porta Eu nunca tinha visto um lugar No palco, assim, ao vivo Pertinho Não, não, eu tô, assim Eu não tô me acreditando, sabe O que vai acontecer E acho que o legal, assim O Gui, ele tem 15 anos, né? Eu tenho 15 anos, né? 15 anos, podem entrar desacompanhados E abaixo dos 15, né? 14 e em diante e tal A galera pode entrar com o responsável Tipo, o pai, mãe É, o pai Tio no caso, só que meu tio nunca me trouxe, né? Ê tio! Valeu tio! Valeu tio! A Natália teve que me trazer aqui Você não basta! E aí, é... A galera, então, pode vir sim Então vai ser a primeira vez do Gui, mano Não, vai ser não E eu tô muito fritante, assim Que da hora E sabe qual é o melhor? Porque eu tô tão... Por que a ansiedade de estar no Lola? Dois motivos, né? Primeiro que, assim Mesmo não indo A gente vai, já vai ver, né? Os caras que vão tá tocando, né? Pra já ficar na vontade Pra eu não sofrer direito, né? Se for sofrer, só fica o motivo E você fica acompanhando a internet A galera, curtindo Vendo as pessoas que confirmam que vão vir E eu fico vendo os snaps das pessoas, sabe? Pra ver se eles postam alguma coisa falando E não, e pelo fato de eu já tá querendo vir pra cá Faz um tempão, sabe? Já tem uns dois anos que eu quis vir e eu não vim Estar vindo hoje, daí fica três vezes melhor, né? Porque assim, o Lola tem toda uma... Não é só a música em si, tem uma vibe É, é isso E é isso que eu gosto Porque se não a gente ligava um iPod no quarto É que é uma vibe É estar junto Um monte de pessoa, tá ligado? Curtindo e pulando pela música Todo mundo escutando a mesma música Olha isso, ele nunca veio Ele já... Ai meu Deus, a gente tá entrando uma outra parte aqui Ainda mais que a gente vê em filme Ah, você é louco, bicho Ah, moleque Ah, moleque Nossa, cara Nossa, velho Eu acho que esse é o palco principal É, tá com cara A gente vai descer do carro, tá? Pra vocês verem Mas antes quero saber, Gui Me conta Quem você tá assim Quero ver Tô morrendo aqui Olha Eu assim, né? Quando eu vim logo E... A única coisa... Eu fico lendo, né? As letrinhas pequenas Porque vai aparecendo, né? O nome das pessoas, daí vem os pequenininhos Quando sai o line-up, né? É, eu fico procurando lá os pequenininhos Eu vejo todo ser humano que vai tá aqui Eu tô muito ansioso assim, pra sábado É, são dois dias, né? São dois dias, sábado e domingo 25 e 26 Sábado eu tô pirando assim no Disney, né? Que vai tá aqui Eu achei muito estilo, tá ligado? Aquele cabelinho pra trás Que usa lá E... James Moker, né? Vai ser muito... Meu Deus, pra mim é assim É a banda do dia É, vai ser... Nossa... Pirante, pirante, pirante Cavillow vai tá aqui também, né? Cavillow Nossa, e aí é... Melanie Martinez Nossa, bro A Melanie Aqui... Não, e Domingão Quem mais tá ansioso? Domingão tem... Eu já sei, eu já sei Domingão tem The Weekend The Weekend Tem nosso Starboy aqui no Brasil Nosso Starboy E o pior é que assim... Eu já gostava muito dele, né? Esse mano canta aqui só uma... Né? Mas... A coisa é que agora... Ele tá pegando a Selena Gomez Ele é três vezes mais importante Três vezes mais Tá com moral Eu tô querendo ver ele Eu vou beijar a boca dele, tá ligado? Até que eu tô pegando a saliva dela Dá um beijão na boca dele E tem alguma banda que você não conhece assim? Que você gostaria... Tipo, meu... Porque o festival em si Eu acho muito legal Que você pode conhecer bandas novas, sabe? Você tá passando por um palco E cara, quem é esse som? Quem que tá... Quem que tá ali no palco e tal? E você acaba conhecendo, né? Não, eu... Isso é muito legal também de festival A gente lê lá, né? A gente lê os nomes no Line Up e tal E tem muita gente que a gente realmente não conhece, né? Mas pô, se tá aqui... Já aproveita, né? E tem muita gente que curte, então tem... É bom, né? Eu nunca vi alguma coisa ruim tocar aqui no Loapalooza Ô Gui, mas você ouve música assim... Não, eu escuto, tipo, sempre Eu acompanho você no Snap É, não, eu escuto sempre Eu acompanho você na vida assim E você que nem eu, assim... Você sempre tá, tipo, fazendo Snap com música Sempre, eu escuto tudo que é tipo de música Eu sou muito ligada também Assim, tipo... A gente tem os aplicativos, né? E o Spotify recomenda pra gente A gente tem lista no Spotify, inclusive Isso, a gente tem... É lista, inclusive E eu sempre... Porque não é que eu gosto de alguma música Eu vou lá... A gente adiciona, né? E... Eu vou no... Tá ligado? Tipo, os novos da semana, sabe? O... Sim As novidades da semana É, as novidades da semana Que são as músicas que tocaram mais na semana e pá Que o pessoal começou a conhecer mais E eu conheço muitas outras músicas Enfim, tem mix que eu escuto de música eletrônica, de tudo Deixa eu ver... Então... Desculpa! Vixe ficar sentado aqui Vixe que meu braço é... Perde o braço Eu não pensei que eu ia fechar o vidro E... Eu escuto de tudo, não Tipo... É igual... Martin Garry's Martin Garry's, velho O maluco vai tá aqui, velho Vai tá aqui! Vão no Martin Garry's Mas calma aí Uma pausa Porque a gente vai descer agora do carro Fazendo aqui uma... É bem na parte que eu mais gosto A parte das comidas, olha Ai meu Deus É verdade, gente Comida é o que não falta nesse festival Já quero pizza Pizza? Double cheeseburger Nossa! Que que é pizza pra double cheeseburger? Que que é? Nossa, tem tudo Ai meu Deus Bebidas, drinks Ai, vamos descer? Bora Vamos descer, gente Vamos com a gente fazer um tour Na rua, no pé Na real agora É a pé Bora Vamos descer Olha só Descemos aqui Ah, moleque Vamos descer ali? Bora Bora Vamos, vamos Vamos dar uma volta Temos aqui a informação da nossa equipe Temos aqui a informação da nossa equipe Que aqui realmente é o palco Skoll Que é o palco o que? O palco principal! O palco principal! Querida! Tudo bom? Olha que... É absurdo o tamanho disso, velho Olha o tamanho disso Dá quantos de mim é? Nossa, de mim tão querida Queridinha E ó, temos aqui os horários Ai meu Deus, não, não, não Eu vou ter um infarto A Tóvila vai tocar no mesmo tempo que o Marshmello Ai meu Deus Eu vou ter que separar meu corpo Tem que fazer uma programação aqui Mas ó, nesse palco Que é o palco Skoll Que é o principal Ó, Metallica que vai tocar nesse palco aqui Aí os outros palcos que são Onix, Axe e Parrys São lá pra cima É pra lá, daí tem outro que é pra cá Pra lá, pro outro campo Pra cá, pra lá Pra cá E também é uma banda mega famosa E tal, Strokes Vai tocar aqui nesse palco principal Como ó, Two Doors, Cinema Clubs Jimmy Eat Award, Cell Ó lá, gente Sério Aqui ó, ó Quem mais tá aqui? The Weekend É no palco Onix Então vamos continuar nosso tour? Simbora, simbora Simbora? Simbora Chegamos aqui no Lola Lounge Que na real assim não tá 100% pronto Mas já tá ficando com a carinha do Lounge Já tá ficando com a carinha do Lounge Já tá super, gente Olha que ó Aqui temos a estrutura, ó Tem a entradinha A fachada aqui, ó Lola Lounge E é enorme É um camarote super VIP aqui Entrado, liberado Nossa, tem um moço aqui de skate gravando já, ó Que nem a gente gravando Nossa, olha só Ah, já tá super encaminhado, gente Olha Olha a área Aqui o camarote e o Lola Lounge Onde dá acesso Tem uma vista toda pro palco Se você não quiser ver o show dali Que eu acho que ele é bobeira Mas se você quiser, né? Você pode ver daqui Olha só A vista Então é isso, seus lindos Ai meu Deus, que valeu Você gostou? Ah não Amei, amei, amei Surpreendi Melhor na rua Melhor na rua Melhor na rua Melhor na rua que você já fez na sua vida Que na rua Não é mesmo? Na rua Então é isso Espero que vocês tenham curtido dar esse tour aqui na rua com a gente Com o Gui Convidado super especial Que vai estar no Lola também Será que a gente vai ver vocês? Nos encontraremos Que é, galera Acompanhe a gente lá no Insta Vou deixar as redes sociais aqui do Gui O canal dele e tudo mais Pra vocês acessarem Curtirem Seguirem Tutututã Compartilharem E é isso É isso É nóis Beijo E é isso É isso É nóis